Saudações camaradas, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e o que você vai assistir hoje é mais um quadro Guia Medieval, a nossa aba de entretenimento mais ou menos útil aqui no Guia do Sobrevivente. Hoje nós vamos fazer mais um estudo de armadura, só que dessa vez usando um material muito especial. Eu sou um estudante de sobrevivência, eu sou um sobrevivencialista e como tal, eu não consegui ignorar algo que eu vi constantemente na internet. Um tecido milagroso, capaz de resistir até uma tonelada e meia de perfuração, não deu pra deixar passar. O mais interessante é que diversos órgãos bastante respeitados, como por exemplo o Inmetro e todas as agências que avaliam EPIs, já testaram esse equipamento e comprovaram que sim, ele resiste realmente à perfuração. O que nós estamos falando aqui é de palmilhas anti-perfuração. Será que isso daqui seria viável pra gente fazer uma armadura pra uso urbano? Uma armadura que pudesse resistir a facadas, a golpes de um agressor? Pois é, foi exatamente isso que nós resolvemos testar nesse vídeo. Camarada, esse é um daqueles vídeos pra um milhão de likes. Então, já enfia o dedo no botão agora, porque assim você fortalece pra caramba as produções aqui no Guia do Sobrevivente. E você que tá chegando aqui agora, que ainda não é inscrito, assiste o vídeo se você gostar, se inscreve no canal que tem muito mais coisa legal chegando por aí. Não adianta nada você ter uma bela de uma placa de armadura sem ter como transportar ela ou usar ela no dia a dia. Pra isso, nós entramos em contato com a Tactical Dax. E na maior cara de pau, nós pedimos pra ele uma capa simples pra gente poder testar a nossa armadura doméstica. Acontece que eles apelaram. Eles não mandaram pra gente uma simples capa de colete. Eles mandaram pra gente... Vem cá, raposa. Um colete Scorpion completo. O Scorpion é um colete tático completo. Ele protege tanto as costas do usuário, quanto a frente do usuário, tá? Ele... Tô mostrando o colete, menina. Ele vai proteger principalmente os órgãos principais, tá? Pulmão, coração e principalmente a parte de baixo aqui, onde ele também oferece uma proteção muito legal. Outra parte interessante é que ele tem um sistema que fecha totalmente o dorso do usuário. Se você puxar essa alça aqui, o colete se desmonta inteiro. É um sistema simples e engenhoso. Esse cabo de aço aqui vai sair lá na frente. Quando o usuário puxa, ele desmonta e faz com que o colete se abra. Pra ações táticas, isso é extremamente importante. O operador, ele pode cair na água e ter que soltar o colete rapidamente. Como é uma placa doméstica, a gente vai ter que instalar ela na medida certa aqui dentro do colete. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente fez isso. Agora é só dar uns tiros no colete. Você se posiciona ali e a gente prega fogo no colete. No colete, Emy? No colete. É ruim, hein? Pra gente poder montar do jeito certo as nossas placas, a gente vai ter que entender um pouco como funciona esse tipo de colete aqui. Não é só o da Tactical Dax, ok? A grande maioria dos coletes funciona exatamente da mesma forma. Coletes como esse daqui, que são top de linha, eles vão ter mais de um case pra você colocar placas. Mas tudo funciona aqui ó, na parte de baixo do colete, ok? Ele tem um zíper aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, pra ficar mais fácil. Olha só, ele tem um zíper aqui embaixo que expõe toda a parte interna do colete. Você vai ter aqui uma espécie de gaveta, que é onde você põe a placa mais sólida, que seria a placa de nível 3, de nível militar. E você tem aqui embaixo, onde você coloca a placa de Kevlar, que é geralmente a placa mais maleável. Eles mandaram pra gente o colete com todo tipo de acessório que você puder imaginar. Carregadores, porta-carregadores, bolsa, bolsa de hidratação aqui atrás e até um porta-carregador de fuzil, que é ótimo pra você carregar kit de sobrevivência. No nosso caso, a gente não vai usar isso daqui nos testes. E pra gente poder manusear o colete, a gente vai tirar todas essas peças que já vêm em padrão molho. Antes de começar a fazer as placas de armadura, a gente tem que medir o local onde elas vão entrar. E vai ser exatamente aqui, no local da placa blindada da armadura. Então o que a gente vai fazer é um molde de papelão, colocar aqui dentro e com esse molde de papelão e cortar o material que vai fazer a proteção. Olha só, devidamente encaixada lá dentro. O que nós vamos fazer agora é confeccionar a placa de armadura desse tamanho aqui pra testar. Bom, só pra deixar claro, esse não é o primeiro teste que eu faço com esse material. Eu já fiz testes anteriores e o que eu vou mostrar pra vocês foi o que deu o melhor resultado de todos eles, ok? Com a placa de papelão cortada, nós moldamos o material resistente aqui embaixo, ok? Eu vou usar duas placas desse material pra poder fazer uma placa de proteção. Como o Intime que tá ganhando a gente não mexe, eu vou usar isso aqui, ó. Isso daqui é uma tela de aço inox que você já me viu usando no vídeo da armadura Brigandini. Ficou simplesmente brutal, porque essa placa aqui, quando ela tá compreensada entre os materiais, ela resiste muito bem a qualquer tipo de ataque cortante. E é exatamente esse o nosso objetivo, criar uma armadura que resista a golpes de faca, ok? Agora é o seguinte, é uma parte que eu sei que é demorada, que vai demorar mais de um dia pra ser feito. Eu vou usar cola epóxi, essa cola aqui, tá? É a mesma heraldite, basicamente. Eu vou passar uma camadinha em alguns pontos de heraldite aqui, colocar a tela, prensar, colar essa placa. Eu vou começar a produção agora, depois eu mostro pra vocês. Pra unir as duas placas, eu coloquei esses rebites aqui, que são usados pra couro, ok? Só pra adiantar o tempo, senão ia demorar muito tempo pra isso daqui colar e a gente poder testar. Na real, o ideal seria que ela fosse costurada, mas pra isso você precisaria de uma agulha quente pra poder passar aqui e também daria um trabalho enorme. No caso de uma placa balística, por exemplo, você não usa rebites, porque se um tiro pega aqui em cima, vai a placa, o tiro e o rebite pra dentro da pessoa que tá protegida. Vamos encaixar ela agora dentro do colete, tá? Um colete Scorpion da Tactical Dax. Vamos colocar ele aqui. Olha lá, a placa tá encaixada aqui dentro, tá? Aí é só fechar o velcro. Ela fica totalmente ancorada aqui dentro. Fechamos aqui o Scorpion e aí está. Agora é testar esse brinquedo. Essa armadura aqui foi pra proteger de facada. E pra cada 10 crimes cometidos com faca, 10 usam facas de cozinha. E é por isso que nós vamos começar os nossos testes usando uma faca de cozinha muito bem afiada. Totalmente ineficiente. O máximo que a gente teve de dano foi alguns pequenos cortes no colete, na capa, ok? Nada na placa, ela não conseguiu passar. Nós vamos testar agora uma faca um pouquinho melhor. Essa daqui, que é uma faca bastante usada em bushcraft. Essa é uma faca com um aço melhor e muito mais afiada. Vamos lá. Com uma outra empunhadura que dá mais força. Nada. Nada. De novo. Ela não passou, tá? Não passou. Mesma coisa. Rasgou o colete, mas parou na placa atrás. Essa aqui é um clássico das facas de combate, tá? Esse modelo, ele é usado desde a Primeira Guerra Mundial. Essa é fabricada pelo Fábio da FASB e ela tem o contrafio afiado. Cortou. Mas não passou o colete. Outra. Outro corte. Mas só na capa. Não passou a armadura. Eu vou usar a faca agora nessa posição. Agora ele entrou. Cortou o colete. Mas não passou a armadura. O nosso inimigo aqui está se oferecendo para ficar paradinho e levar mais um golpe da faca de combate. Vou dar mais ou menos aqui nessa região. Depois a gente olha lá dentro. Aqui, ela pegou. Não passou, tá? Ela não conseguiu passar. Não rompeu a armadura. Vou dar mais uma para garantir. Essa foi bem no meio. Também, eu consigo sentir a marca da faca, mas... Não consigo sentir a ponta dela, ok? Não passou. A próxima da lista, Survivalist Plus. Essa daqui é a nossa faca do guia de sobrevivente. É uma baita faca de sobrevivência que corta até corrente. Nós vamos testar ela agora aqui na armadura. Abriu o colete. Não passou a armadura. Mais um corte. Cortou o colete. Dá para ver aqui. Não cortou a armadura. Vamos testar agora aqui na ponta, tá? Bom, não furou. Mais uma. Só para tirar a dúvida. Não atravessou. Você vê por aqui, ó. Ela pegou aqui. Abriu o colete. A capa. Mas... Não atravessou a armadura. Não. Não atravessou. Eu vou testar a Survivalist nessa posição, que é onde a faca pega mais força na perfuração. Morre, 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 morre. Morre. Não morre. De todas as facas testadas até agora Essa daqui provavelmente é que vai fazer mais dano Sabe por quê? Porque essa faca aqui é feita justamente Pra estourar esse tipo de armadura Vamos dar uma olhada É, eu tô sentindo a ponta dela aqui Mas ela não conseguiu perfurar todo o corpo Vamos de novo Agora ela entrou Ela entrou em cima do corte da survivalist Olha aqui Vamos fazer novamente Bom, eu não consigo empurrar mais Ela tá mais ou menos um centímetro Pra dentro do tórax Do nosso inimigo aqui Mais uma Mesma coisa Mais ou menos uns 50 Uns 5 milímetros dentro do tórax Mas parou Aqui não Aqui não entrou Mais um teste Não passou também Agora eu vou bater nessa posição aqui Onde o punhal vai usar toda a força pra penetrar no alvo Vamos ver Novamente passou uns 5 milímetros da ponta da faca E ela fica cravada E ela fica cravada Você não consegue tirar ela com facilidade Mesmo sendo fininha igual uma agulha Certo Eu leio os comentários de vocês Vocês acham que eu não leio Mas eu leio todos os comentários de vocês Na último teste do escudo Vocês pediram pra ver o teste usando uma carabina de pressão Nós vamos de Big Cat 1000 FPS Com chumbinho Pro Hunter Ok? Vamos lá Ela é uma arma calibre 4,5 E eu vou dar aqui A queima roupa Vamos ver Furou? Pro Hunter entrou aqui E agora eu vou usar esse aqui Ele é chamado de Redfire Ele tem esse polímero aqui Que fura qualquer coisa Então vamos testar também Será que segura um Redfire aqui assim? Na boca Vamos ver Vou dar mais ou menos do lado do outro Tá? Nossa Vem ver aqui Ficou os pedaços dele aqui Deixa eu ver Nenhum dos dois passou E eu tô vendo O chumbinho aqui Tá? Vamos testar Com uma coisa um pouquinho mais forte Vamos pegar A Hatzan 125 Pro Magnum Isso daqui É a coisa mais perfurante Que eu tenho Pra usar na Hatzan Ok? Ela também É a minha arma de pressão Mais forte Vamos testar Vamos testar Esse entrou, hein? Eu acho que não passou A gente vai ter que olhar depois Mais uma Eu sinto um calombo no fundo da placa Mas nada passou Vamos tirar pra ver Essa aqui é a parte de trás E você consegue ver direitinho Aonde pegou as facadas Tá vendo aqui, ó Isso daqui Foi do punhal Foi a única ponta Que conseguiu atravessar Já aqui na frente Ela levou um monte de dano Você pode ver aqui Que ela tem alguns cortes Aqui os cortes da survivalist Da Plus Aqui embaixo Todos os golpes de faca E a daga que ela levou Os dois tiros da Hatzan E os dois tiros Da Big Cat Aqui em cima Nada Nada Não passou Nenhum Eu tenho certeza absoluta Que o que parou Essa arma aqui Não foi só o tecido Da placa E sim Também O arame Que nós colocamos lá dentro Agora eu vou fazer Um outro teste pra vocês Sem a placa Que nós já retiramos Pra você ver O quanto um punhal Pode ser mortal Dá uma olhada Coisinha do capiroto Essa, né Mas não liga não Ela tem derrubado inimigos Desde sempre Desde antes de Cristo E a especialidade Desse troço aqui É furar a armadura Sempre foi, ok Adagas São extremamente letais De todos os testes Que eu fiz Com a palmilha Anti-perfuração O que mais me deixou Intrigado Foram esses aqui Os tiros De carabina De pressão Observando aqui Você vai notar Que o chumbo Ficou Totalmente Deformado E redondinho O que faz a gente Pensar no seguinte Será que uma armadura Feita de palmilha Anti-perfuração Consegue parar O tiro De uma arma de fogo O que você acha? Coloca aí nos comentários Para eu saber O que você está pensando Agora A essas alturas Do vídeo Pois bem Eu também Fiquei cismado Com isso daqui E foi então Que em uma viagem Para São Paulo Nós fomos até o clube Cobra Com E levamos A nossa armadura Para lá Isso aqui é um 38 6 polegada Essa é uma 380 Semi-automática Essa é uma 0.40 Semi-automática Essa é uma 9 milímetros Uma 44 E essa é uma 45 Colt 45 1911 Nós iremos executar Os tiros Com todas as armas Do alavante Apresentadas Mas na verdade Quem vai dar os disparos É essa criança aqui Que está comigo Ele está querendo Passar a bola para mim Mas eu estou devolvendo A ele Eu vou errar Eu sou muito ruim de tiro Eu vou errar É melhor ele fazer É melhor ele fazer Vamos testar juntos Melhorou Vamos nessa Vamos fazer os primeiros Dois disparos Com um 38 super Voltou Está vendo Ele não roubeu Vamos dar mais um aqui Podemos Calma Deixa eu explicar para vocês Os critérios que a gente usou Até esse momento Eu levei Diversas plaquinhas E nós repetimos Os testes Em todas elas Para ver Se a gente conseguia Ter resultados Consistentes Em todas elas Então o que vocês viram Foi uma parte Do disparo Nós ficamos quase Cinco horas lá Testando essas placas Para ver o quanto Ela aguentava De disparo Até aqui A gente estava fazendo Testes Com vários calibres Com vários calibres Em cada uma Das placas Eu estou com uma placa De resultado Aqui para mostrar Para vocês Ok A gente começou A atirar nela Até ela se romper Eu já tinha feito Um teste Aqui na cidade Com calibre 22 Calibre 36 Ela segurou Ambos Essa placa Aqui É a padrão É a que levou O primeiro disparo Então o 22 Aqui em cima Não passou Ele ficou parado Aqui dentro E a munição Caiu Chegando no clube Nós começamos A testar Os calibres 38 Porque isso Daí vai equiparar Essa Essa palmilha Anti perfuração A uma blindagem Nível 1 1A Que é O colete balístico Mais fraco Que existe Em todos os testes Que eu fiz Nenhuma munição De 22 Atravessou Da mesma forma Nenhuma munição De 38 Atravessou Em nenhuma Das placas Ela parou 22 E 38 Vergonhosamente Vergonhosa Porque as munições Ficaram para fora Outra munição Que ela parou Também Que foram testados Que vocês viram Alguns disparos Foi a 380 E essa foi Mais sinistra E vocês vão ver Mais para frente Todas as munições De 380 Não conseguiram Atravessar A blindagem A munição 1.40 Não foi Consistente Algumas placas Ela atravessava E outras Ela atravessava E ficava parada Nessa daqui Por acaso Ela ficou aqui atrás Presa pela bunda Ok A munição saiu inteira E ficou presa Só pelo rabinho Aqui atrás Lembrando Que a gente estava testando Num bloquinho de madeira De pinos Ali Molinho Então Não tinha muita resistência Ela acabou passando E ficando presa Aqui pela bunda Ou seja No meu ponto de vista Atravessou A .40 Indiscutivelmente Ok Essa daqui Foi a primeira A atravessar Totalmente A placa E isso daqui Foi uma munição De 9mm O 9mm Atravessou Tranquilamente E lógico Que isso não é Um mega teste Científico Todas as placas Testadas Tiveram exatamente O mesmo desempenho Com todos os calibres Ou seja Ela para 22 Espingarda 36 38 38 380 E hora Para 40 Hora Não para Mas ela segura Bem a munição E a 9mm Passa batida Para mim Esse teste Estava fechado Foi então Que alguém decidiu O seguinte Vamos dar tiro De 380 Até romper Essa placa Aqui Olha só Essa parte Gordinha Que você está Vendo aqui É uma munição 380 Olha só Eu não contei Quantos tiros Essa plaquinha Levou Antes de ficar Toda desbeiçada Daquele jeito E mesmo desbeiçada Enquanto a munição Estava pegando em cima Ela estava cuspindo Chumbo A 380 Não passava Foi então Que veio mais Uma ideia brilhante Juntar Algumas placas E ver Quantas eram Necessárias Para segurar Os calibres Mais grosso Que a gente Estava testando Essa aqui É uma Colt 45 1911 Está aqui Com 4 lâminas De palmilha Antiperfurante A ponto 40 Finalmente parou Com 6 lâminas Controlado Todas as amostras Foram devidamente Destruídas Não sobrou Nenhuma Nenhuma Dessas placas De armadura Ficou com nenhum Dos envolvidos No vídeo Ok Todas elas Exceto Essa daqui Que eu segurei Para poder mostrar Para vocês Armaduras balísticas De qualquer tipo São controladas E são restritas Possuir esses itens É ilegal E nós sabemos disso Foi por isso Que nós somente Fizemos os testes E depois Destruímos isso tudo Para a gente Não ter nenhum tipo De problema E nenhum tipo De mimimi Mas não pense Que nós paramos Por aqui Eu ainda tenho Um pedaço Desse material aqui Suficiente Para não arrumar Problema Para ninguém Mais Que garante Ainda uma boa parte De estudos De resistência Desse material Uma das coisas Que eu quero fazer Por exemplo É testar Essa laminação Com policarbonato Se você tem Alguma ideia Já deixa aí Nos comentários Porque a gente Vai continuar Fazendo esses testes E mais para frente A gente pode postar Para vocês Outros testes De uma configuração Diferente De uma armadura Feita de palmilha Antiperfuração Para fazer esse vídeo Nós contamos Com a ajuda De diversas pessoas De outra forma Seria totalmente Impossível Conseguir tantos Materiais Quanto os recursos De teste Nós conseguimos As palmilhas Antiperfuração Com a Caluce Isso mesmo A Caluce Que fabrica as botas Que a gente mostra Aqui no canal Também temos que agradecer A Tatical Dax Que nos cedeu Um colete Para a gente poder Fazer os testes Também temos que agradecer O Japa Que nos levou Lá na CobraCon O Nespoli Que fez boa parte Desses testes Claro que eu também Tenho que agradecer A todos os nossos Patronos Que sem a verba Que eles nos ajudam Lá na Apoia-se A gente não podia ter feito As viagens E os testes Desse equipamento Aqui E para finalizar Eu quero agradecer Demais A Dona Raposa Que foi a nossa Modelo Modelete Atiradora E tudo mais Nesse vídeo A Milha Anti-perfuração Isso daqui É extremamente leve Extremamente maleável Sem contar Que ela é muito fina E pode ser aplicada Em literalmente Qualquer lugar Para um pouquinho E pensa nas possibilidades De aplicação Desse negócio Você pode colocar Isso daqui Nas costas De uma jaqueta Para o pessoal Que anda de moto Ou seja Você vai ter uma proteção Aí muito grande Você também pode tentar Fazer um escudo Usando o costado De uma mochila Pegar uma placa Como essa E instalar nas costas De uma mochila Para você ter aí Uma proteção Móvel Que você pode usar No dia a dia E também Pode fazer o seu colete Como nós fizemos aqui A coisa para por aí Não Vai além Você pode colocar isso Atrás do banco do carro Você pode colocar isso Em portas Você pode colocar isso Em literalmente Qualquer lugar É uma proteção Realmente muito boa Vai De quantas camadas Você quiser colocar Isso daqui Para que ele te proteja De praticamente Qualquer coisa Eu achei Que o nosso estudo Da armadura Foi muito legal Estou muito satisfeito E vou continuar Testando Esse tipo de equipamento Para você Aqui no canal Porque no mundo Que nós vivemos Cheio de violência E com todas as restrições Que nós enfrentamos Para poder nos proteger Do que está rolando Aí fora Estudos como esse Podem salvar vidas No futuro Se você precisar Improvisar Uma proteção Para você Eu sou o Batata Em seu Guia do Sobrevivente Enfia o dedão No like E se você achou O conceito interessante Não pensa duas vezes Compartilha Manda para todo mundo Quanto mais gente souber Como se proteger Melhor é E mais fácil A gente vai poder trabalhar Esse tipo de conteúdo Aqui no Youtube Valeu A gente se vê No próximo vídeo Até mais Até mais